E aí pessoal, estamos de volta para a continuação da nossa série do Speedrun, que como vocês já sabem nessa altura do campeonato ela se chama assim por nenhuma razão aparente, vamos ver se nesse vídeo de hoje a gente consegue se aproximar um pouco mais aí dos 1400, mas principalmente evitar, tentar evitar aquele cenário tão tenso que foi o episódio passado, vamos ver se a gente consegue, então vamos lá, para ser um adversário de rating, aparentemente esse é o novo padrão de rating que vão surgir aqui os nossos adversários, porque se eu não me engano os últimos 3 ou 4 eram oponentes aqui na faixa dos 1300 até 1400 né. Bom, então meu adversário jogou D4, eu fui emparcerado mais uma vez com a mesma cor né, que é um pouco curioso, mas não tem também nenhum problema. Então vamos de cavalo F6, porque na última partida eu joguei D5, vamos tentar variar um pouco. Como vocês já sabem, cavalo F6 e D5 são os dois lances que eu acredito que são os mais seguros, no sentido de não permitir que o nosso adversário ocupe o centro com E4. Agora o meu adversário fez o lance cavalo C3, essa é uma abertura que tem vários nomes diferentes, dependendo de onde ele colocar o bispo de C1 dele na sequência. Então depois de D5, que é mais ou menos o único lance plausível, porque ele estava ameaçando jogar E4, dominando o centro, eu não quero permitir isso. Aqui ele tem duas formas de desenvolver as peças dele, ou com o bispo F4, que é o sistema Jobava, ou o bispo G5, que são posições da Veresov. O meu adversário não escolheu nenhuma coisa nem outra e jogou o cavalo F3, interessante isso. Bom, tudo bem, ele fez um lance de desenvolvimento aqui, devolvendo a bola para a gente, para onde é que a gente vai agora. Eu vou concentrar só em desenvolver as minhas peças, então vamos de bispo F5, depois E6, porque assim, eu não quero jogar E6 e fechar o meu bispo aqui em C8, certo? Então vamos começar com esse, depois a gente joga E6 e continua a desenvolver as nossas peças. Eu tenho o hábito de... Eu vou precisar falar isso porque eu fico com a sensação de que... Eu sempre fico com a sensação de que vocês percebem coisas muito sutis e eu sempre tenho o costume de tomar as coisas até a última gota, mas geralmente eu sou protegido pela minha caneca, que não é transparente desse jeito. Então vocês não sabem se tem mais do que uma gota lá ou não. O problema é que dessa vez eu estou tomando uma coisa transparente e vocês podem ter percebido. O problema é que agora falando isso, todos vocês finalmente perceberam. Antes tinha a chance de ninguém notar. Eu não sei se foi inteligente mencionar isso dessa forma na minha parte. Mas tudo bem, agora já foi. Ok, voltando aqui para a partida, depois desse pequeno surto, vamos colocar assim, porque não dá nem para chamar de viagem. Acho que foi mais um... Já entra em uma categoria um pouco mais elevada. Então depois de cavalo H4 o meu bispo está atacado, eu preciso decidir se eu volto com ele ou se eu não volto. Eu não estou com vontade de voltar esse bispo muito, viu pessoal? Talvez... É que se eu for para G4 ele vai continuar atacando a peça. Eu prefiro... Sabe o que eu realmente quero fazer aqui? É continuar o meu desenvolvimento, só que para isso eu vou precisar ignorar o meu bispo caindo. E isso eu também não quero, não sei se eu quero. Porque esse bispo pode fazer falta. Tudo bem, vamos recuar ele para G6. E aí se ele capturar, a gente toma de H e ativa a nossa torre. É, esse é um lance possível, mas em troca do par de bispos o nosso adversário é forçado a desenvolver as nossas peças para a gente. Agora a gente pode voltar a fazer as coisas mais essenciais. Então, E6 e desenvolver as peças uma por vez. C5 também está na agenda aqui. C5 e cavalo C6. Eu gosto mais desse até, porque se ele capturar aqui eu posso tomar de uma vez em C5. Eu não preciso perder o tempo com o bispo. Por exemplo, jogando bispo E7 e depois tomando. Percebam que o bispo sai direto daqui para cá. Então, se é para jogar C5, é melhor jogar de uma vez. Dame E2 é um lance também bastante saudável de desenvolvimento. Eu vou continuar com o meu. Não vejo por que não. Ok, esse lance eu não gosto nem um pouco. Porque, ou seja, eu tenho uma confortável posição aqui no sentido de que eu tenho tudo desenvolvido, tenho um bom controle sobre sempre. Então, em princípio, a minha posição é bastante confortável. Qual é o único problema que eu tenho aqui? É que o meu adversário tem um par de bispos. Então, se tem uma coisa que ele não deveria estar procurando aqui, é justamente por essa troca. Que aparentemente ele está... Que aparentemente ele está justamente atrás de fazer, né? Porque que outra razão teria esse lance bispo B5? Eu estou pensando em rocar. Só que se eu rocar, eu perco as minhas opções de atacar aqui pela coluna H. Porque ele pode estar pensando em rocar pequeno também. Eu estou pensando em fazer um lance útil antes de rocar. Só para testar ele, né? Se ele vai rocar, se ele não vai. Então, vamos jogar torre C8. Melhorando a minha torre de A8, que não estava fazendo nada. E aí, se ele finalmente rocar, eu penso se eu consigo usar essa coluna de H ou não. Caso contrário, ele pode acabar ficando um pouco confuso, né? Porque quer dizer... Ah, ele rocou mesmo assim. Mas pensando bem, eu não tenho nada para fazer na coluna H. Eu posso até ameaçar mate com dama C7. Mas ele vai com certeza proteger com H3. E aí, para continuar com o ataque, eu teria que jogar G5 e depois G4. E sinceramente falando, eu não estou muito animado com isso. Porque aí eu estaria perdendo muitos tempos e... E debilitando a minha posição. Sem muita garantia de que esse ataque vai dar certo de fato. Eu vou rocar. Vamos fazer lances normais aqui. Rock, dama E7 e torre D8. Esse é o meu plano básico. E é aquela coisa que eu venho falando para vocês, né? Você pode ter o plano na sua cabeça, mas você de forma alguma pode sair jogando ele no tabuleiro sem ver o que o seu adversário está fazendo. Porque ele pode estar te dando chances no meio do caminho melhores do que aquelas que você teria seguindo o plano. Então, o meu plano é esse. Dama E7 e torre de FD8. Agora, se eu vou realmente fazer isso ou não, vai depender. Aqui, por exemplo, eu já vou precisar mudar. Porque ele acabou de tomar o meu cavalo. Então, agora, a gente não tem mais aquele probleminha, né? Do... Do par de bispos. Isso foi solucionado. Já o dama E7, eu gostei. Acho que dá para continuar. Ou ele vai jogar E4. Tá, talvez é melhor eu tentar arrumar esse bispo logo, né? Porque, assim, esse bispo na frente da minha torre está me incomodando um pouco. Será que eu posso deixar o desenvolvimento para um pouquinho depois? E começar com o bispo D6? Difícil de dizer qual das duas opções é mais precisa. Ou se eu volto para B6. Também é uma opção voltar para B6. Eu só queria, assim, libertar essa torre dessa coluna. Porque a torre fica um pouco sufocada nesse tipo de... Eu gosto de comparar a situação dessa torre, quando tem uma peça assim na frente, Com a situação que eu passo quando eu estou dentro de um avião. Porque eu não gosto muito do ambiente ali de avião. Porque eu me sinto um pouco... Que eu estou preso assim no lugar, sabe? Essa torre está se sentindo de um jeito parecido aqui. Ela está sufocada pela presença do bispo aqui em C5. Então, ele precisa sair da frente. Para que ela consiga respirar. A questão é se é para D6 ou para B6. Vamos voltar para cá. Essa é uma dúvida. Sempre um pouquinho incômoda. Porque... Eles são muito parecidos um lance com o outro. Ao mesmo tempo que você quer fazer o lance mais correto. Só que aí você vai perdendo muito tempo com isso. Geralmente é melhor você fazer o lance de... Sabe? Como não vai fazer muita diferença. É melhor você não gastar todo o seu tempo com questões como essa. Porque vão surgir questões mais importantes na partida. Por isso que eu terminei jogando bispo B6. Sem nem mesmo concluir se era melhor jogar bispo para lá ou para cá. Eu simplesmente fiz o lance. Na esperança de que não fizesse grandes diferenças uma casa ou outra. E no fim, eu até gostei da casa que eu escolhi. Porque acabou fazendo com que ele viesse atrás do meu bispo com o lance cavalo A4. Que é um lance que deixa o cavalo dele um pouco fora de jogo. E agora, se eu não me engano, o meu adversário esqueceu o pião caindo ali na casa de C2. Agora nós temos um pião a mais. E uma posição bastante confortável. Então realmente não tem muito aqui do que reclamar. Tá, vamos centralizar agora aqui o meu cavalo. Porque junto com isso ele está atacando o bispo. E é difícil dizer o que eu vou fazer depois. Porque tem muitos planos atrativos. Dama H4 é um deles. A minha Samat com D6 é outro. Acho que agora eu vou para cá. Porque ameaça umas entradas ali. E se ele jogar G3, eu posso pelo menos considerar a ideia de sacrificar o cavalo. Não que eu vou fazer isso. Porque eu não estou vendo como que o ataque termina ali depois. F4 debilita muito o rei dele. Agora, esse cavalo aqui virou um monstro. Um monstro muito grande. Nada mais expulso esse cavalo daqui. Enquanto o pião estava em F2, ainda tinha F3 de vez em quando. Ok, vamos pressionar um pouquinho mais esse bispo aqui. E quando ele jogar B4, eu volto a peça. Eu quero provocar o pião dele a andar. Porque dessa forma eu corto a casa de volta do cavalo. Porque, por exemplo, se eu jogasse bispo B6 direto. Talvez ele jogaria cavalo C3 imediatamente. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Eu estava tentando fazer com que ele jogasse B4 para perder a casa de C3. Porque se ele joga cavalo C3 desse jeito. Agora eu posso capturar. E eu tenho esse cavalo muito dominante aqui contra o bispo mau dele. Agora eu posso escolher. Cavalo por C3 é uma opção, mas ele tem dama D3. Ele está salvando a peça ainda. O que a gente faz então aí, pessoal? Não sei por que eu faço essas perguntas. Eu sei que vocês não podem me responder por enquanto. Mas talvez vocês podem mandar energia positiva aí do futuro. Que também vai ser muito difícil chegar até mim no passado. Bom, seja como for. Eu fiz o lance do torre C8 melhorando a minha peça. E esse aqui esqueceu o bispo de D2. Agora junto com tudo o que a gente já tinha. A gente tem também um bispo a mais. É, agora não resta muita coisa aqui para o meu adversário. Além de dor e sofrimento. Como eu costumo dizer. Porque agora não tem como realmente colocar resistência aqui. Porque não só tem a peça a menos, como também as peças dele não estão... Ele não tem nenhuma compensação pela peça a menos, né? E esse que é o problema dele. Tá, agora vamos tentar manter a posição sob controle, né? Vamos tentar não dar contra-jogo aqui para ele na medida do possível. Então vamos de cavalo E4. E depois... É, e depois de dama... Peraí, eu consigo prender a dama aqui? Nem que for para trocar não, né? Tá, não dá. Vamos propor as trocas. Só para expulsar a dama dele daqui. E aí eu capturo lá embaixo. Eu poderia capturar primeiro. Mas primeiro eu quero expulsar a dama dele daqui para evitar... Possibilidades de contra-jogo. Isso, agora eu tomo. Agora que a dama dele está o suficientemente longe. Eu posso capturar esse peão de C3 sem muitas preocupações. Dama D7, ele atacou a minha turma, mas eu estava atacando a dele. Eu estou contente com essa troca. Porque assim... É, quanto menos peças, mais tranquilo é para você evitar o contra-jogo. Então, é uma troca que em princípio eu estou contente que seja feita. Ok, eu vou arrumar a minha dama antes que seja tarde. E agora a gente captura o peão aqui que foi... Que foi sacrificado em F5. A tendência... Tá, meu adversário está ameaçando uns cheques ali embaixo, né? Então, vamos cobrir o cheque. Ele estava ameaçando dama H4 e o cheque. Então, vamos de dama aqui. E depois a gente vai precisar pensar se tem algum mecanismo de mate ali. Mas por enquanto eu acho que ainda não. Mas eu posso dar esse cheque e depois capturar aqui o peão de... De H3, né? Quando ele jogar rei G1, eu capturo aqui. E agora, se ele voltar o rei para H1... Eu posso manobrar o meu cavalo para G4. E aqui sim ele vai levar mate, porque eu estou ameaçando mate tanto em 1... Quanto... Na verdade, mais em 1. E não é difícil, não é fácil defender a casa de 1. Ele até pode jogar dama B4 defendendo a casa de 1, mas aí eu teria dama F2 e dama F1. E aqui vai levar mate. A gente conseguiu... O nosso objetivo de jogar uma partida menos tensa que a passada ali foi atingido. Ainda que... Ainda que essa partida foi novamente uma boa partida aqui por parte do meu... Do meu oponente. Vamos tentar localizar aqui o momento mais crucial dessa partida. É, até aqui estava... Esse lance foi... Esse foi o momento que eu senti que ele começou a... É... Que ele começou a ir pelo caminho equivocado, né? Porque é aquilo que a gente estava comentando. Em posições como essa, tudo que você tem são os seus bispos. Se você dá o seu bispo para o seu oponente assim tão... De maneira tão despreocupada, você termina... Você acaba ficando sem nada em troca, né? Então... Esse foi o cenário que surgiu aqui na partida. Porque de um lado... De um lado eu tinha um bispo. E de outro... De um lado assim, eu tinha um bom controle sobre o centro. É... Sabe? Boas peças. E de outro ele não tinha alguma coisa para... Para se opor, né? Então aqui a minha posição já é mais confortável. Aqui surgiu essa dúvida instrutiva. Não se esqueçam disso que a gente falou, tá? Quando você tem que estar com uma dúvida assim tão... É... Sutil como essa, né? De qual casa por... Por o bispo. Tenta não levar muito tempo para tomar uma decisão como essa. Porque esse tempo faz falta lá na frente. Né? Então aqui... Eu disse isso, mas acabei levando um minuto e... E pouquinho para voltar o bispo para B6. É... Mas assim... Numa dessa, você pode tranquilamente acabar investindo ainda mais... Do seu tempo em decisões como essa, né? E é isso que precisa ser evitado. E esse lance... É... Eu diria que foi mais ou menos decisivo. Porque... Ele vem atrás do bispo, mas ele não considerou que eu poderia voltar a peça. E aí o cavalo está totalmente fora de jogo aqui em A4. O melhor lance que ele teria para fazer aqui é voltar o cavalo de novo. Com certeza. Mas aí eu ganhei um tempo inteiro. Porque ele foi e voltou com o cavalo, né? Mas ele insistiu em deixar o cavalo ali. E depois que cai esse peão... Toda a posição entrou em colapso na sequência. Claro, o erro decisivo foi esse. Quando caiu o bispo dele ali de D2. Mas mesmo... Mesmo sem isso, é muito difícil de salvar essa partida. Porque já tem um peão a menos. Está tudo caindo. E ainda tem esse cavalo muito forte aqui em A4. Só para explicar para vocês que esse é um lance que até é possível. Com a ideia de se tomar aqui e estar caindo a dama. Mas eu não vi o que fazer contra a dama D3. Eu achei que eu estava complicando as coisas aqui de maneira desnecessária fazendo isso. Porque aí se eu tomo aqui, percebam que o meu cavalo está preso. No fim da variante. Então aqui eu teria que achar algum lance mais sofisticado. Aí a gente começa a dar contra-jogo para o nosso adversário, né? Melhor jogar xadrez simples em situações como essa. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso episódio de hoje. E vejo vocês... Vejo vocês no próximo onde tudo indica que a gente deve voltar de brancas. Depois de duas partidas consecutivas aí de pretas. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.